Calma aí, eu vou passar. Bruno Bracente. Nossa, esse vovô é repitado. E o sorriso? Agora fica esse dano. Que menino inteligente! Segura aí o bóstro pra gente mexer. Mas até a máquina médica não aguenta. Olha que rápido. É a sua mãe de novo, viu? Eu quero guardar a máquina dela, porque esse aqui não gasta energia, não gasta água, né Aline? Não, não mostra isso pra minha mãe não. Não, eu tô lá. Só por Youtube. No Youtube. Eu põe na bacia pra você. Eee, seu livre, olha a foto. Ah! Cara, você não está. Não, não tira foto, vai filmar. Ó, olha. Vai, Marquise. Que voz minha. Vai, Marquise. Tchau, tchau.